Com mais um Red Shot Campeão de Audiência Sejam bem-vindos a mais um novo vídeo Sou o Dicarelo e sal da linheta Nesse vídeo de hoje estamos trazendo aqui uma narguilha de plástico A gente vai estar falando aqui se ele é funcional, se não é, se vale a pena, se é resistente ou não Então vamos estar aqui apreciando essa sessão e falando pra você as vantagens e desvantagens E o que pode e o que não pode pra vocês nesse narguilha e com essa stand de plástico Vamos lá! Em questão de fumaça, ele é top também, ele é funcional como qualquer outro narguilha Um chininha, vai ser um custo mais barato pra galera que tá iniciando aí Então vale muito a pena, lembrando também que tá disponível essas stand nas nossas lojas Um custo baixinho, dá pra montar um setup baratinho aqui Poder estar fumando a sessão na qualidade, né? Ponto positivo, ele é um narguilha que tem um fluxo excelente O respiro funcional demais também Não sobe água, né? Tem um nível bacana aqui Ele é um narguilha que ele já foi desenvolvido, né? Nesse sentido pra dar um fluxo bem leve Então ele tá batendo aí com os narguilhas mais caros, os narguilhas de madeira, anulizado É top também, vale muito a pena pra galera que tá iniciando aí, que tem um custo mais baixo Que é mudar talvez do chininha pra um narguilha menor e top, vale a pena Ponto negativo nesse caso aqui é na hora da rotação do carvão Se você demole com o carvão no prato por muito tempo Pode ser que o calor do carvão no prato pode derreter esse tempo Então tem que ser aquela batida rápida no carvão Tem que ser só, você bate o carvão Coisa rápida Você não pode sair, ah não, vou ali comprar uma pizza e deixar seu carvão aqui Pode correr o risco de quando você voltar A parte que segura o prato vai esquentar e vai derreter o plástico E aí você vai acabar perdendo o narguilha Mas se for coisa rápida que o prato, ele serve pra isso É só pra bater o carvão Não é um lugar pra você deixar o carvão o tempo todo Mesmo porque o prato também, ele pode esbotar Dependendo da cor e tudo mais Então essa é a dica do ponto negativo que a gente pode tá revertendo aí Então é só bater o carvão, coisa rápida e já voltar pro roche Continuar a sessão normal aqui Nível de fumaça também bacana, não deixa nada a desejar pra nenhum outro narguilha Então fica essa dica da narguilha aí Pra essas novas stents que tão vindo aí no mercado de plástico Vale muito a pena também pra galera que tá iniciando, como a gente já falou Quer adquirir um narguilha desse aí Pode ir tranquilo que não vai ter problema nenhum Então você vai poder usar ele por muito tempo E ele é muito funcional É excelente pro narguilha pequeno Ele bate com muitos outros narguilhas pequenos também O que vai mudar desse narguilha pros outros Mas é só questão de preço, né E qualidade, que às vezes as stents que vem mais encorpadas Ela vem com a madeira Então já vem aquela parada de marca mais top Que a galera gosta mais com madeira Ou com metal anodizado, entendeu Isso aí vai variar de marca pra marca Mas esse narguilha não deixa nada a desejar E vale a pena, a gente recomenda, né Tem disponível também Então fica a critério de vocês Mas tá recomendável também esse narguilha Sem nenhum problema você vai poder usar por muito tempo Então é isso galera Obrigado a todos que acompanham o nosso canal Tá? Ganhando três vídeos por semana Sempre trazendo conteúdo top pra vocês aí Um conteúdo diferente Sempre trazendo entretenimento bacana pra vocês Toda novidade também A gente tá sempre buscando aqui Pra trazer diretamente pra vocês aí Em primeira mão Obrigado a todos que acompanham o nosso canal Isso é narguilha Obrigado a todos que acompanham o nosso canal E aí E aí E aí E aí